Fala rapaziada beleza Lumei aqui e no vídeo de hoje vou fazer um bagulho diferente eu tava pensando em gravar para vocês eu falando lá da atualização que vai tá chegando nessa quinta feira mas o problema é que não saiu com as fotinhas lá no fórum né e como não saiu com a fotinha eu preferi não comentar sobre os eventos porque geralmente eu faço um vídeo sendo eu faço né o quadro do Lumei sincero falando o que que eu acho que vai valer a pena e o que eu acho que não vale então como que eu vou falar se eu não tenho os valores reais de quanto que vai ser para pegar cada coisa lá no evento então só vou tá comentando mesmo que o bagulho de amizade vai chegar né o jardim da amizade vai tá chegando aí eu fiz um vídeo explicando como que é a interface dele como funciona as coisas dele lá eu tô ansioso para saber qual vai ser as perguntas que os ninjas vão tá fazendo para gente e quais serão as respostas porque eu traduzido da versão americana e se por acaso a oásis aqui do Brasil tentar reinventar o sistema inventar as próprias perguntas e respostas deles eu vou ter que refazer tudo entendeu porque o certo seria eles traduzirem de uma versão que já existe mas se eles resolverem inventar o paranauê todo de novo a gente faz um negócio da eu traduzo de de novo entendeu eu faço tudo de novo lá eu trago para vocês as respostas e as perguntas corretas então para esse vídeo não ficar só nisso eu vou mostrar o que que eu fiz nesse evento aqui que tá se acabando aqui na quarta-feira como eu falei para vocês o que que vale a pena o que que não valia eu acho que o correto agora eu mostrar o que que eu fiz né porque eu falo daqui a pouco esculacho alguma coisa depois gasto nela tá ligado aí você não seria bem desonesto com vocês então o que que eu fiz aqui nesse evento que teve eu comprei as carteiras que eu falei para vocês que compensaria então eu tô retirando as carteiras aí é as carteiras da médio até a Premium eu vou tá retirando ainda por um tempo porque eu demorei para comprar elas a normal se não me engano já acabou hoje então a médio até a Premium aqui eu vou tá comprando eu vou tá pegando ainda nesse mais uns quatro cinco dias ainda aí que você pode né você pode comprar do dia 6 ao dia 12 e retirar até o dia 18 então eu tenho tempo para comprar tá retirando ainda as três carteirinhas que tá faltando você vê que eu tô com bastante cupom né eu tô bem ansioso para roupa nova então se a galera tiver ansioso também para roupa nova saber se vai dar bastante força eu vou me sacrificar por vocês aí então aguarda um vídeo meu comprando essa roupa nova e eu vou mostrar quanto de força que vai subir aí vocês pesam aí depois se vale a pena ou não eu vou botar mostrando para vocês em vídeo aí eu comprando a roupa na quinta-feira e deixa eu ver o que mais quer ver eu vou mostrar para vocês o bagulho de recarga para vocês ver que eu não tô de roleplay mano é cadê ao bagulho de recarga eu fiz a recarga de 2020 lingote que era mais ou menos o que eu precisava para poder tá comprando as três carteira e eu precisei fazer uma recarga para poder você tá gastando 110 lingote mano e eu não sabia onde gastar e sabe o que eu fiz eu gastei nesse pacote diário porque para mim gastar lingote em outro bagulho eu teria que gastar todos os cupom primeiro então eu tive que fazer uma recarga ó de um valor mínimo aí para tá comprando os três para dar os 110 lingote que eu precisava para tá resgatando o prêmio de 2k aqui que era uma magata um arco-íris uns bagulho legal então foi isso que eu fiz a mobilização eu fiz toda ela também eu guardei os pontos para trocar aqui com vocês como eu disse que vai depender muito né do que a pessoa tá precisando para poder trocar na hora aqui até guardei meus pacotinhos eu vou tá abrindo aqui no vídeo para para vocês darem uma olhada quem sabe a gente pega uma tsunade aí quer ver eu cadê meus pacotinho aqui ó eu tenho 70 pacotinho então já vou abrir aqui em vídeo para vocês e vamos ver o que que vem eu vou abrir em lote né vou abrir tudo de uma vez quem sabe a gente tira uma tsunade o que que pode vir aqui ela pode vir o mu a tsunade ou sassori sem balonetes de coisa boa então vamos ver se a gente dá sorte no vídeo aí vamos que vamos mano a lá pegamos o mu em feio pegamos magatama para porra pegamos 80 frag do mu aí sim mano eu vou conseguir colocar meu mu quatro estrelas para vocês terem noção aqui ó ó o bagulho ficou da hora agora hein lá eu peguei o mu esses dias mais uns vinte e poucos fragmentos dele ó então a gente colocou o mu quatro estrelas aí esperem vídeos eu usando essa essa múmia quatro estrelas e compensa né guardei todos pacotinho cá tem um mu frisão tá ligado ó foi da hora em que que mais aqui que a gente pode fazer trocar os pontos né mano aqui ó a gente tem 1.050 pontos como eu tô juntando pro ranzo eu tô querendo pegar esse ranzo aqui aos poucos tá ligado quer ver quanto fragmento eu tenho dele o ranzo aqui ó tá faltando 40 frag dele por mais que o que o pessoal fala que ele é inútil não sei o que para gente aqui não existe ninja inútil tá ligado existe nego que não sabe usar então a gente vai trocar nesse ranzo mano e ela me chamando de cachor safado aqui essa AG deixa ela comigo depois depois fora do vídeo a gente conversa aqui ó o ranzo bolado vamos trocar nele eu poder trocar nos outros bagulho mas eu vou trocar no ranzo porque eu quero ter ele para poder tá mostrando para vocês aí como que se usa um ranzo da salamandra não vai dar para pegar ele ainda né vai faltar fragmento e ela dá para pegar 20 e uns quebrado bom então por vocês eu tô trocando pelo ranzo para poder mostrar como se usa um ranzo bolado e o que a gente mais tem que fazer aqui nesse final de evento ao dar o tio na melhor vento de todos a gente já rodou o lerby a gente passou longe tem sua sorte para fazer gasta acumulado a gente só gastou 2k aqui para poder fazer os bagulho e eu acho que é isso mano então amanhã aguardem aí vídeo deu eu tô comprando a roupinha lá e vendo o que que vai dar né é na verdade é amanhã né porque eu vou gravar no dia do evento na quinta-feira mas vocês só vão assistir na sexta eu comprando a roupa usando ela e mostrando quanto de força que vai dar então aguardem aí eu tô com bastante cupom aqui ó 5k e pouco eu vou gastar nessa roupa para vocês aí mostrar quanto de força que vai estar dando aí vocês pesem aí para ver se compensa ou não de resto não fiz mais nada nesse evento eu guardei os pacotinho né conseguiu um 4 estrela bolado nem podia ter vindo uma tsunade mas tá certo melhor que nada então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo eu tô pensando em fazer um vídeo assim sempre que tiver um final de evento aí a fazer para tá mostrando para vocês no que que eu gastei entendeu porque eu faço o quadro do Lumei sincero falando o que que é bom o que que é uma bosta mas aí depois eu vou lá acabou gastando um negócio que eu falei que é uma bosta então eu acho que para ser mais sincero mais transparente com vocês sobre o que eu falo é provar né no que que eu tô gastando então é isso aí eu gastei na carteira e tive que gastar mais um pouquinho lá para poder resgatar o bagulho de 2k mas foi só isso esse evento não estava tão bom mas é o que vai ajudar agora nesse evento foi que a gente conseguiu acumular bastante cupom aí para tá usando na roupa né do evento que tá vindo na quinta aí então espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou deixa um like aí se inscreve se não for inscrito ainda Beleza Obrigadão por tudo e até o próximo vídeo mano valeu